Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala novamente é o seu amigo de Astro Games. Estamos aqui com mais uma continuação do jogo de Port of Ripe aí para o canal para vocês. Aqui no 4 a gente já vemos bastante, até umas duas, três, quatro missões nível ouro que a gente fez aí. Conseguimos fazer completa no nível ouro, isso já é bom. Hoje a gente vamos iniciar a missão, a nova ordem. É a missão principal do jogo, se chama nova ordem. Opa, a gente já chega. No local com uma rede de intriga, isso já é bom também. Como é que hoje, nós estamos colocados sob controle do primeiro Comandante Biológico de Arquitetura, de Fort Detran. Eles estão chamando os disparos sobre isso. Eu não quero nenhum f*** de lipo. Eles te disseram de pôr, você pôr. Não me enxergar esses caras por debaixão. Eles já viram de pôr no passado. O Exército estava muito envolvido nisso. E aqui estamos tendo a prova disso tudo. A prova de uma rede de intriga é grande, na verdade. Estamos tendo. Bom, esse carinha eu não vou pegar esses soldados ainda não. Vamos ficar ali para lá, vamos iniciar logo a missão. Porque eu não, vocês querem ver as missões também. Então o nosso foco também tem que ser fazer as missões. Não pode deixar as missões de lado. Bom. Vamos até lá. Já cruzando pelo Central Park aqui. Vamos ver nos já. Bom, tem um jump. Só ainda. Se tiver dois jump vai ajudar muito. Bora lá. Vamos começar a missão. Vamos ver um pouco de coisa sobre o descanso. Tem duas doenças genéticas no trabalho. Eu preciso de dois tipos de doenças para poderává-lo. Primeiro você vai ter que localizar as massas de água. E depois, collecte as massas de uma hivinha. As massas de água são prevalecidas nessas áreas. Vá lá, destrua-los e coloque o material. E depois, vá para a cidade e peça o material da hivinha. O que está acontecendo aqui. Isso é só o começo. Bora lá, fazer missão. Então, não acabei nem pensando a questão na história sem querer. Bora lá. Cara, por isso que a gente não conseguia fazer as coisas aqui, ó. Porque tem alguma missão, acho que pra cá, de genética. Por isso a gente não estava conseguindo... O que é isso? É, era por isso que eu conseguia derrubar a colmeia. É, era por isso que eu conseguia derrubar a coluna. Venética. Obrigado mesmo assim, meus queridos. Era por isso que a gente não conseguia conectar esse treco Por causa do ponto da genética E eu me matando O pior é que eu estava me matando Ixi, esse aqui já Estou me derrubando Coletei, coletei mais uma genética Tem mais uma genética aqui, não tem? Tem Vamos para o último que está ali em cima Estava muito alto E aí, quase enough Objetivo completo I can only take so much more of this, Red Crown Mayday, mayday! Cadê o... Era por isso que eu não conseguia fazer a missãozinha doida No time for props, boys Get on down to the final red zone And clean it up Coletei, 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 o que é isso? Coletei, 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 coletei Vamos pegar o que o máximo quiser. Caraca, mano do céu. Isso aqui que é essa, hein? Eu tenho um laser no target, confirmado e confirmado. Nós temos uma requerção de pagamento, pass up hill e confirmado. Você tem a bola, faz a playa. Enrago, Red Crown, esperando o horário. Estou com a pressa! Estou com a pressa! Estou com a pressa! Estou com a pressa! Gente do céu, aqui está uma guerra... Estou com a pressa... Mas a metade já foi feita. Ufa, você não acertou Não sei nem atirar nenhum direito Não sei nem atirar aqui Meu Deus, está batendo a população Agora acertou Quase acabando Já era Opção completa Quantos foi? Ao todo Dois eventos A gente já tem 479 militares 1.365 civis E 645 enfeitados Ao todo já passa De 2.500 Vai chegar nessa base de 2.500 Infectados ao todo já Então não bateu Pouca coisa não A ver 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 Ma Agora apareceu para a gente fazer essas missões. É uma missão! Ele vai destruir mais essa colmeia. Primeiramente. Você aprendeu. Uma vez aparece, mas provavelmente não vai aparecer. Mais uma vez que dois em ter que tarde. O cara que passou em cima. Não sei se aparece essa colmeia. Eu vou a pé, pessoal. Vou a pé aqui. Não sei se vou ver melhor se tem alguma colmeia por aqui. Mas acho que não. Por enquanto ainda não. A gente está no centro? Estamos no centro. Bem central. Não apareceu o lado do tamanho ainda. Porque provavelmente não tem por aqui. Aqui é a genética. Onde tudo aconteceu. A gente está no centro. Isso é oнихo. Deixando-se no centro. Ele é o pumpo. Não pode amarrar. É tudo certo. É o que está escrito. Não pode ser o dinheiro que está com o apoio... Só em conhecimento... Aí mano, tá aqui da hora velho Quantos eram pra matar? Eu nem lembro, 120, 98, tá bom, tá bom, foi no prata, tá bom Vamos lá terminar a missão Ainda não, né, fazer a missão, ainda vou fazer a segunda missão pra terminar o vídeo novo, nesse episódio A cidade de Nova York tá, tá virando caos já, isso que eu eliminei duas, viu Uma, né, uma caméia Mas acho que nas próximas missões as coméias vão aparecendo pra gente derrotar aí Vamos ver as habilidades que a gente liberou também, opa, bom, tem que saber que tem aqui uma, roxo O roxinho a gente coletou pra caramba também já, né Ó, 12 de 50, não, 12 de 50 ainda não Tá longe ainda E aí Não, não, não E eles me dão tudo que sabem Um, o que eu tenho aqui é que é um soldado? Um, o que é estranho lá? Se acompanha-me lá Um, ele se tornou. Um, um, ele se tornou. 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 Um, ele se tornou, Elvis. Ele se tornou, ele é o que eu quero. Ele se tornou. Segundo, um, Zeus. Repeat, negativo. Zeus, enfrenta a neve. Be careful. All of our human-armed combat come. We know Zeus has been spotted multiple times in this area, and we're breaking out some new tech to pin him down. This unmanned aerial vehicle can detect the virus at less than 10 parts per million in open air. With it, we should be able to box Zeus in and destroy it. Destroy it, destroy it, destroy it. Então, Projeto Zeus somos nós. Look, I gotta take them out before they find Dana. Down the street. Don't stop. Play it in. Keep firing. Y eles já tens estão lá. Rezor back one, moving to fire position. Get ready. Contact lost, stay on high alert. Over. Target has escaped, alert all points. Os UABs podem detectar onde eu estou e onde eu estou. Eles pensam que eu vou dar uma casa segura e eu não posso deixar isso acontecer. Oh, good! So good! Razor 1 operação é over. Oh, rapidinho! Oh, Sandy! Oh! Estou em mim, cara! Estou em mim, cara! Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Sai da frente. Sai da frente e morre. Falei que foi enorme. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, tem gente que se sobreviveu para o posto agora. Vamos lá. 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 Senhor, nós temos um possível, está no 12, o sinal está aumentando Fizer 4, 5 O outro está ali em cima Nossa Senhora Quem está jogado? Pensando o que? Não acabei nem vendo a religião chega dele Isso é forte Já estou bem Estou bem castigado aqui Acho que tem um de tempo Um de tempo Um de tempo Um de tempo Quase que eu cheguei a tempo Não vou chegar É, não cheguei Encontrou já ela Uma maior aproximada A maior irmã dele no prédio Missão falida Restaurar o checkpoint, bora Muitos O que é isso? O que é isso? Alfa Juliet, reporte. Patrôl, reporte. Nós perdemos contato com o Alfa Juliet, senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 Alfa Juliet has left comm. Stay on high alert and engage target on site. CIDADE NO BRASIL 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 • gostei • gostei • sua é uma tomada • as coisas 11 anos • então • do que foi? • e 30 anos • ele morreu Sexto dia de infecção 20% total da população Dessa cidade de Nova York Infectada Agora sim aparecem as colmeias Então no próximo vídeo A gente vai enfrentar essa Essa colmeia aqui bonitinha Ó tem novas missões De infecção pra consumir infectados Muito bom Muito bom mesmo Mas é isso aí pessoal Vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Um abração a todo mundo Até a próxima Fim com Deus E eu fui